Olá, hoje é quarta-feira, 9 de abril de 2014, o Jornal Futura começa agora. Nessa edição nós vamos falar de literatura, mais especificamente de poesia, poesia instigante, que nasce do espanto, dessa capacidade da gente de se indignar diante dos fatos, diante da realidade que se vive, enfim. Eu estou falando da poesia de Ferreira Goulart, conforme ele mesmo fala do seu trabalho poético. O poeta maranhense recebeu a nossa equipe para uma conversa sobre a sua trajetória poética e de militante das letras. E a entrevista é um dos nossos destaques de hoje. Veja. Quando veio o golpe e a prisão de uma opção de gente, um dos companheiros do partido foi preso e foi torturado e entregou uma opção de gente, inclusive a mim. E aí a direção do partido me avisou para eu ir embora. Os cuidados que se deve ter para se prevenir do tráfico humano. O traficante de pessoas, ele vende sonhos, né? Ele vê aquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, com alguma dificuldade pessoal ou econômica, vendendo sonhos de uma melhoria de vida. Na terceira reportagem sobre índios do sul do país, a volta de aldeias guaranis e caigangues a Santa Maria no Rio Grande do Sul em busca de terras perdidas. A gente vivia em Penante Portela e a gente sempre lembrava de até onde nosso parente antigamente ocupava. E a gente começa a edição de hoje chamando a atenção para um movimento que age de forma invisível e silenciosa, mas que movimenta no mundo, segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de 65 bilhões de reais por ano. O tráfico humano. Ele ocorre principalmente para fins de exploração sexual, mas também para trabalho forçado ou escravo e para retirada de órgãos. Aqui no Brasil, os dados mais recentes mostram que em seis anos, entre os anos de 2005 e 2011, foram mais de 500 inquéritos policiais instaurados. Na reportagem da PUC-TV de Minas, você vai saber de alguns cuidados para se prevenir contra essa indústria do mal. A lista é extensa. Várias pessoas são vítimas anualmente do tráfico humano. O problema está presente em todo o mundo. A Polícia Federal é responsável pela investigação das denúncias e casos que envolvem esta prática. Os números demonstram que este tipo de comércio também inclui Minas Gerais. Pelo levantamento que nós fizemos, em 2013, nós tivemos 29 inquéritos policiais instaurados para apuração do crime de tráfico de pessoas. Desses 29, 26 são para trabalho escravo, 2 para apuração de eventual crime de exploração sexual e 1 a respeito de tráfico de órgãos. Esse tipo de crime pode acontecer dentro ou fora do país. De acordo com dados do Ministério da Justiça, entre 2005 a 2011, no Brasil, 514 inquéritos foram instaurados. 381 suspeitos foram indiciados. Neste total, apenas 158 traficantes foram presos. O traficante de pessoas, ele vende sonhos, né? Verifica aquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, com alguma dificuldade pessoal ou econômica, vendendo sonhos de uma melhoria de vida para outras pessoas. E seduzidas por essa história, várias vítimas acabam caindo nessa rede criminosa. Ainda segundo o Ministério da Justiça, de 475 brasileiros traficados e levados para o exterior, 337 foram submetidos à exploração sexual e 135 ao trabalho escravo. Em muitos países, os brasileiros tornam-se vítimas do tráfico. Os destinos são vários. O Suriname é um deles, com 133 vítimas. País que serve como rota para a Holanda, com 71. A Suíça, com 127, seguida da Espanha, com 104. A Miss Minas Gerais, 2011, Isabela Drummond, foi para a Turquia, realizando trabalhos como modelo. Na época, ela teve cautela, já que tinha conhecimento da fama do país quanto à prática do tráfico de pessoas. Mesmo você indo com todo o cuidado do mundo, que foi o caso do que eu fiz, o risco é muito eminente. Você pode chegar até a embaixada do seu país e dizer, eu estou aqui, ou como turista, ou trabalhando, eu resido aqui, meu endereço é esse, se alguma coisa acontecer comigo, procure tal lugar. São serviços que as embaixadas têm, que as pessoas não conhecem. Então, o risco do tráfico humano hoje, na minha opinião, para um destino, por exemplo, como a Turquia ou Istambul, ele é gigante e as pessoas têm que ter os próprios cuidados para não se submeter a ele. Para se prevenir do crime, duvide de propostas de emprego fácil e lucrativo. Se receber um contrato de trabalho, leia atentamente e busque informações sobre a empresa contratante. Procure auxílio jurídico especializado. E atenção redobrada em casos de propostas de viagens internacionais. Evite tirar cópias dos documentos pessoais e deixá-los em mãos de terceiros. Deixe o endereço, telefone ou a localização do lugar para onde você está viajando, para familiares e autoridades da região. E nunca deixe de se comunicar com a família. Com o intuito de chamar a atenção para estes casos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realiza a campanha da fraternidade deste ano, com o tema Fraternidade e Tráfico Humano. Mais informações sobre a campanha da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, você acessa no site cnbb.org.br. A gente faz aquele rápido intervalo, mas volta depois do intervalo, falando sobre literatura. Até já! Veja em instantes uma entrevista com o poeta Ferreira Goulart. A CIDADE NO BRASIL